E vem, e vem jogar um gostosinho pra mim Já faz o tempo que eu tô afim Tu joga o mundo e tu me quer também Não, tem que ir pra você trabalhar Eu posso ter aí que comentar E não chega logo pra mentir o seu nome Já faz mais beber Ele pode te dar em quase沒有 Um pouquinho só de necessidade Já faz mais trazer E tem que ir gera Riley Já faz mais beber Ele pode te dar em quase沒有 Um pouquinho só de necessidade Um pouquinho só de necessidade Eu posso ter aí que o amor E não se dá, não se dá, não se dá Não se dá, não se dá, não se dá Não se dá, não se dá, não se dá, não se dá Não se dá, não se dá, não se dá, não se dá Não se dá, 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 não se dá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho